ó tá aí pp 29 é bem melhor né gente outro veículo ali ó e aí o homem vai carrinho e aí eu passei e é muito impressionante Mano, eu sou o psicólogo dos meus amigos no colégio. Cara, tem muita gente na brava, o time. Fudeu. Cadê esse cara na Alpha 2 aqui? Cadê esse cara na Alpha 2 aqui? Ação! Ação! Vou morrer, vou tentar fazer isso, vou não, vou não. Tô na Bravinho. Ah, é Bravinho? Olha os vícios passando. Os caras com o veículo lá no... Ô, barata, mas... Os caras que ficam... Ah, eu vi a caixinha... Caralho, o cara tá atrás da caixa deles se esconder. Eu vi a caixinha... Tinha dois ali. Como é que tinha dois naquele cantinho de nada? Hum... Atrapalhei vocês. Atrapalhei vocês. Desculpe-se. Desculpe-se, viu? Desculpe-se. Boa, mataram? Eu estou atrapalhando o casalzinho. Nossa, a gente tá... Boa, Thiago. Boa! Tô vendo. Meu Deus! É cada chicotado... É torreta. É o cacete A4. Tem um sniper me mirando de algum lugar. Só outro chicote. Ah! Era dali. Tava um dentro do outro. Ah, acho que pariu, né? Ou defecou. Acho que defecou. Não, cara. Não pariu, não. Se tivesse só o cara do escudo, eu tinha corrido mais que deslizado e matado. Fiquei com pressa de matar ele rápido pra pegar o outro. Tô gordo, hein? Não puxou, não. Matei sem ver! Fala, Souza! Boa noite! Eu continuei atirando e olhei por trás. Tô aqui na Brava. Tive sozinho. Vou morrer. Aqui, ó. Na escada. Boa! 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 Eles viram que dia 31 ia ser uma terça. Niro útil é agradável, né? Caraca, eu pinei. Eu contornei esse cara aqui agora. É o Mackay! 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 Pinico avistado! Quero correr o Mackay! Nossa, Thiaguito! Caralho! Eu nasci no meio do produto! Nossa, mano! Do céu! Você vê os tiros que eu tô errando? Ei, xixo! Tô contornando os caras. Não, tô com a PP. O que? O que? La pepezita! Toma, filhinho! Os caras vão subir aqui. Tô indo alfa. Porra! Tem que esmocar e adentrar. Tu tem dúvidas? Boa! Mataram! O BF é muito massa! O BF é massa por isso, tá vendo? O BF é massa por isso, tá vendo? Aí vem um tanque. Aí vem, ó! Aqui! O Tornado, ó! Cê tá doido! Boa, boa! Tô avançando alfa! Boa, boa! Quase que eu meti o dedo dentro do nariz aqui! Aqui não, né, baby? Eu acho que tem cura. Ah, que monte de botizada é essa? Aqui é nóis, time. Aqui não tem como, mano. É nóis! Não tem como, time! Acabamos de perder o controle de um objetivo. Olha os caras brincando! Ah, é um... Menos um! Peguei você! Tô em primeiro! Tô em primeiro! Valeu, médico! Valeu, valeu! Tá vindo, tá vindo, tá vindo! Muito bom ter headset, né, mano? É foda! Outro tipo! Vou tentar dar a volta. Aqui não, né, filho? Eu tô pegando o C2. Eles são tudo na 1 já, ó. Ó, mais um, baby! Ó, mais um, baby! Tô voltando também. Ganhamos, time! Vê de vitória, ó! Vê de vitória, ó! Vê de vingança! Os dois! Os dois, Exixi! Os dois! Os dois! Boa! Ó, o Exixi quase igualzinho, ó! E o Genshin! Hehe!